Oi gente, sou a Raquel Lacerda da Sua Casa Digital e hoje a gente está aqui, Recreia dos Bandeirantes, num condomínio que Titia lançou há alguns anos atrás, chamado Riviera del Sol. O condomínio é uma graça, tem um clube completo, tem um verdadeiro resort dentro dele. E aqui estamos numa casa com 257 metros de areia construída, e um gourmet, e um bom gosto, e um lazer, enfim. Vamos para o vídeo para te mostrar no detalhe, vem! E aí gente, a entrada aqui da casa, esse também é um condomínio que as pessoas não param o carro do lado de dentro, então elas param o carro do lado de fora, ainda mais essa casa, que ela está no final de rua, né? Ela está bem no cul-de-saque, então os carros que vêm para esse pedaço são verdadeiramente os carros que vêm para essas casas aqui do final, que são poucas. E aqui no início, ó, chuveirão, piscina com sauna panorâmica, e tem, ele fez vários laudes e vários espaços nessa casa. Não dá para não filmar isso, ó, mostra aqui, por favor, toda a parte de paisagismo, Arturã. E atrás de você também, fez uma parede ali, uma delícia, gente. Quem assiste o canal sabe que eu sou amante da planta. Então, o que mais tem aqui são plantas que estão cuidadíssimas e lindas. Aí, ó, vem aqui que eu vou te mostrar o gourmet. Temos o Adam, Adam Budog, ativo, né, Adam? Acho que eu cansei ele já, ele está mais quietinho ali, ó, né, meu filho? Ou não, ou não está quietinho. Mas ele é participativo, então deixa o Adam com a gente, que eu acho que ele vai me seguir a casa inteira. Olha aqui a parte do gourmet. Você está vendo, você tem a parte de piscina, cadeira de piscina, tem uma mesa ali enorme com oito cadeiras, com ombrelone. Tem mais um lounge aqui, um estar aqui, está vendo, cervejeira. E olha que gourmet gostoso, bacana. Churrasqueira, pia, está bem bonita a casa para a gente. Realmente não tem o que fazer. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho que olhar com olhar crítico, porque eu tenho que tentar vender para vocês no vídeo, que verdadeiramente eu estou vendo aqui. Então, sem mentiras. Nem pintura precisa, tá? A única coisa que pode fazer na casa é refazer o rejunte do porcelanato. Sério, mas nada além disso. Para cá, ele está pintando. Então, tem um corredor aqui, tá? E que tem um banheiro que atende a essa área externa. Mas como está cheio de coisa aqui de tinta, eu nem vou passar por isso aqui agora. Aí também você marca a agenda e vem ver a casa, porque você conhece o banheiro. Agora sim, vou entrar aqui na sala. Vai, meu filho. Sala. Olha que sala boa. A gente está falando de um sofá aqui com proporções enormes. O sofá é muito grande. Toda a marcenaria, toda a parte fixa, fica. Mas, querendo algumas coisas da casa, negociar uma porteira fechada, ele topa conversar. Mas o preço na descrição é da casa com a marcenaria fixa, tá? Com os móveis fixos. O restante é uma negociação à parte. Porque temos muitas caveiras. Adorei isso. E aí, enfim, caveiras não ficarão. Sala de estar. Uma baita de uma tela, gente. Está vendo? Uma televisão gigante. A sala ficou muito boa. Muito confortável. Não tem nada travancado. Aqui para trás, a gente emenda com a sala de jantar. As cadeiras, só para vocês terem ideia, essa mesa seria facilmente uma mesa de oito lugares. Porque a cadeira é bem grande. Então, é uma mesa que ocupa um espaço muito bom. E ainda assim, você tem toda a circulação tranquilamente. Arthur, mostra o lavabo, por favor. E aqui, Arthurzito, vai andando para trás. Temos uma cozinha integrada, pero no mucho. Está vendo? Tem essa divisão aqui. Mas a cozinha também é uma torre de fornos. A marcenaria dele está impecável. Muito bonita. Está de muito bom gosto a casa. E a cozinha é grande. Side by side. Está vendo? Tem mais armário aqui. Cafeteira enorme. Tem tudo aqui. Você consegue realmente projetar e colocar tudo o que você quiser. De eletrodoméstico, eletroportáteis. Tudo aqui nessa cozinha. Porque tem espaço. Atrás do Arthur aqui. Estou entrando aqui na laundry. Bem grande. Tem uma máquina gigante. E cabem duas máquinas também tranquilamente. E tem essa dependência que ele está usando como dispensa. Porque ele não tem funcionário que dorme. Mas é uma suíte confortável. É só tirar um dos armários que você consegue encaixar a cama. E o Arthur vai mostrar agora. Porque é uma suíte muito boa de serviços. Mostra, Arthur. Saindo aqui da área de serviço. Você ainda tem essa parte de trás aqui da casa. Que ele fez. Ele projetou um outro lounge aqui. Está vendo? Imagina de noite. Isso aqui que delícia. Com essa iluminação toda de muro que ele fez. A casa está bem bonita, gente. Não tem o que fazer nessa casa. Vou só dar uma circulada para vocês entenderem. O Arthur vai fazer meu filho andar de costas. Mas para vocês observarem que a gente tem esse lounge aqui atrás. Tem esse paisagismo todo aqui na lateral da casa. Tudo com iluminação. Iluminação lindíssima. E ele fez armário para tudo. Tem armário para tudo. E aqui, a gente só tem um impeditivo aqui. Por causa dessa pessoa. Esse garoto simpático aqui. E aqui você integra com aquela área lá da frente. Que vai dar aquele espaço, aquela mesa. E a área gourmet, piscina. Enfim, é tudo isso. Agora sim, espero vocês lá no segundo pavimento. Pegadinha. Falei que ia para o segundo pavimento. Mas eu tinha esquecido de falar dos armários. Parece bobagem. Só que não. Todo mundo tem tralho. E quem mora em casa, dobra um número de coisas que você nem imagina que você precise. Que você possa ter, mas que você tem. Então ele tem esse armário aqui para guardar tudo isso. Estou super bem pensado, tá, gente? Porque não fica nada tumultuado. E ele fez um outro aqui, ó. E que tem um espaço aqui. Espera aí, ó. Tem até um freezer aqui dentro. Está vendo? Tem várias mesas. Acho que é uma pessoa que gosta de receber. Mas tem até um espaço para o freezer aqui, ó. Para ele não ficar ali tumultuando a área de serviço. Temos espaço para tudo. Agora, sem demais pegadinhas, vamos para o segundo pavimento. Bora, Ada. Bora, moleque. E vou começar pela suíte master, porque a gente tem duas celebridades aqui. Luna e João. Vem. Essa é a menina Luna. Muito levada. E temos... Olha a Luna subindo no Arthur. E João. João, vem cá, meu filho. Você precisa aparecer. Olha para a cara de João para esse olhar. Não tem um olhar de pidão. Tipo, gente, me dá uma comida. Olha para mim. Todo gordinho. Gente, ele é uma pintura. Aproxima ele, Arthur, por favor. Aproxima o rosto dele. João. João. Coisa linda. Olha Luna querendo pegar na filmagem. Não recomendo essas crianças. Gente, é uma suíte incrível. Tem essa varanda aqui. E lembra que eu falei para vocês lá no início sobre parar carros lá fora? Ela quer ficar comigo. Sobre parar carros lá fora, que é final de rua. É legal a gente mostrar isso. Você tem uma privacidade bem bacana. Porque o distanciamento das casas fica bem considerável. Então, isso também te dá privacidade. Mostra, Arthur. E aí, antes de mostrar a parte que eu mais gostei, essa é a segunda parte que eu mais gostei. Olha o tamanho do banheiro dessa suíte. Mostra. Além disso, gente, vocês podem ver que as mesas de apoio são enormes, tá? E a cama é uma king. Tem ali marcenaria também, ali para a parte de televisão. Ainda tem uma estação de trabalho aqui. Ou seja, o quarto ficou excelente. Essa configuração dessa casa, geralmente, a maioria dessas casas, elas são de quatro suítes em cima. O que ele fez? Ele não precisava de quatro suítes. Ele fez um três suítes. E aí, que vem a grande cereja do bolo. Olha o tamanho desse closet. Ele pegou uma suíte, reverteu aqui para dentro do quarto dele. Fez esse closet gigante. E aí, ainda manteve aqui, tem um outro banheiro. Que sabemos, dividir as coisas. No caso, eu ficaria com aquele banheiro lá, acabei de mostrar para vocês, lindo, mega blaster. Porém, a Felipe aqui, está bom para ele. Esse banheiro é o suficiente. Mostra, Arthur. Saí da suíte principal. Vou entrar aqui numa outra. Ó, gracinha. Um tamanho de armário muito bom. Você vê que você tem marcenaria na casa para tudo quanto é lado. Também tem uma estação aqui de estudo, está vendo? Tem uma cama de solteiro, mas cabe uma cama maior, com certeza. Uma de casaldar. Maior do que isso, não mais. A não ser que você mude a configuração do quarto. E aqui atrás, o banheiro dessa suíte. Mostra, doutor. E de frente para essa, ó, a terceira suíte. Banheiro logo aqui na entrada. E vindo para cá, você tem também, ó, cama de casal. Dá para colocar uma maior sim. E também tem uma estação de estudo. Gente, foi muito bem pensado o projeto. Porque cada canto, cada espaço foi aproveitado na casa. E aqui você também tem uma sacada que comunga para as duas suítes, tá? Lá para frente da casa. Mostra, Arthur. E aqui no terceiro pavimento, que seria o sótão, né? Você vê que tem uma iluminação boa, tá? Tem uma janela. Isso aqui, gente, geralmente essas casas são entregues. Mostra aqui, Arthur, esse detalhe. Com isso tudo aqui aberto, né? Mas como ele queria fazer um outro ambiente ali, ele fechou com drywall. Aí vocês vão entender. Tem um banheiro aqui, um banheiro completo também aqui em cima. que não impede que você transforme ele aqui para dentro e faça uma baixa suíte ou feche por aqui. Enfim, dá para transformar em uma terceira suíte. Seria a maior de todas. Arthur, vai andando para trás. Tem um escritório montado aqui, tá vendo? Repleto de marcenaria nesse lugar inteiro. É bem grande o espaço, tá, gente? Ainda tem uma cama aqui, janela para frente. Ou seja, para quem trabalha nesse modelo híbrido ou então está 100% em home office. Você tem um escritório mega confortável para você trabalhar. Ah, eu tenho, preciso de uma quarta suíte. Isso aqui também atende perfeitamente, porque é um espaço muito grande. Aí realmente você tem que fazer um closet, colocar um armário, mas nada... Enfim, tem uma marcenaria boa, não resolva. E agora eu vou esperar vocês super lá embaixo para mega me despedir e deixar meus beijos e minhas considerações finais. Vambora! E fazendo parte da finalização do vídeo, vou mostrar isso aqui, ó. Que é uma saída aqui por trás da casa que vai para a ciclovia do condomínio. Legal, né? E você pega as bicicletas e sai por aqui e vai passear. Sem precisar passar por dentro de casa, enfim. E é isso, gente. A casa está incrível. Toda a parte de paisagismo. A casa está cuidada nos detalhes. Está bonita, está impecável. Planta boa. A localização dentro do condomínio, ela é excelente. Tudo o que você pode esperar de uma casa, temos aqui. Então, quero super agradecer. Você que ficou até agora, pedir que você se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Vocês estão perdendo o Arthur de costas, gente. Que nem um look, assim, ó. Tentando não esbarrar e nada ia mandando. Vou pedir que você se inscreva no canal. Deixe seu like, comenta aqui embaixo. Mas deixa o like, por favor, porque é muito importante para a gente. E o meu melhor, muito obrigada. Ah, Instagram, arroba sua casa digital. Segue a gente, minha gente. Manda mensagem. Manda um WhatsApp para a gente. Agenda. E vem conhecer essa casa, porque vale a pena, eu garanto. O meu melhor, muito obrigada. E vamos embora para o próximo. E vamos embora. 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 E vamos embora.